O que aconteceu foi ao contrário Tantas delas já sabia que eu sou cachorro nato Hoje me ligo e pego o pico Já que eu não tô mais casado Fala, assunto confirmado Que na sua vida é só problema Muitos de errói a batenda, vou dançar Vou ficar com esses amigos que nós tivemos Fala, assunto confirmado Que na sua vida é só problema Muitos de errói a batenda, vou dançar Vou ficar com esses amigos que nós tivemos Depois que a gente terminou Cê tá sendo uma comida Tô tentando me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Nesse lance que cê tá Saudade No meu stories do Instagram É só bom de peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram É só bom de peito Tô zero segredo Mas que eu fiquei solteiro Mas que eu fiquei solteiro Posso ser confirmado Fala, assunto confirmado Que na sua vida é só problema Muitos de errói a batenda, vou dançar Vou ficar com esses amigos que nós tivemos Fala, assunto confirmado Muitos de errói a batenda, vou dançar Que na sua vida é só problema Muitos de errói a batenda, vou dançar Vou brincar com esses amigos que eu fiz Depois que a gente terminou Cê tá sendo uma comida Tô tentando me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Nesse lance que cê tá É saudade No meu stories do Instagram É só bom de peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram É só bom de peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Fala, assunto confirmado Do que na sua vida, você não lembra As melhores sequências tocam aqui Em cada um, lembra?